A Cunha, menino, rapaz, duas primas, Judite e Fátima, foram se confessar com o padre Assis, aí Judite foi primeiro, né, e Fátima ficou só ouvindo, né, do lado assim, do confessionário, aí Judite foi, aí disse, padre, eu pequei. Aí o padre disse, é, minha filha, você pegou por quê? Ah, porque, assim, eu peguei, assim, no Zé Sem Osso do meu namorado. Aí o padre disse, ah, minha filha, isso aí é um pecado que não é muito grave, não, se eu vá ali na água benta e lave suas mãos com a água benta, é a penitência. Ela saiu, quando ela chegou na água benta, ela encontrou com o Fátima, estava até esse jeito. E aí